E olha, em Arassatuba, uma dessas histórias longas de obras que parecem não ter fim pode estar chegando a uma solução. O Instituto Pedra, que é especializado na recuperação de patrimônios históricos, criou um projeto para o Centro Cultural Ferroviário que está fechado há vários anos. A antiga oficina de locomotivas será um espaço de cultura e lazer para os moradores. O patrimônio histórico, que ao longo dos anos passou por muitas interdições, restaurações e até atos de vandalismo, enfim, começa a ganhar uma nova história em Arassatuba. Finalmente, o Centro Cultural Ferroviário, localizado na região central da cidade, vai passar por uma restauração. O espaço realmente vai ser bem aproveitado, com algumas salas multiuso, além de oficinas, eles também pensaram em uma parte de biblioteca, café, uma interação com a classe artística e também os munícipes. O Instituto Pedra é o responsável por essa nova fase. E, novamente, os profissionais estiveram na cidade para apresentar o projeto arquitetônico preliminar do novo equipamento cultural que deve estar disponível para a população até 2020. O trabalho já começou faz tempo. Tem um processo que foi... O próprio desenho já está avançado para chegar onde ele chegou hoje, tanto no estudo das possibilidades daquele espaço. Mas a ideia seria desenvolver e aprovar no CONDEFAT. Por ser um projeto que envolve um edifício que é tombado, a gente tem também uma aprovação que não é só da comunidade, mas são dos órgãos de preservação. Então, a gente depende também dessa outra demanda para a gente conseguir ir para os projetos complementares, esse conjunto de projetos que vão ser os projetos executivos, e realmente ter um parecer do que vai ser esse espaço, quais são os usos, quais são as possibilidades também de governabilidade. Faz parte desse projeto também algum tipo de plano de gestão que auxilie como esse espaço vai funcionar. E aí, no segundo momento, que seria desenvolver um próximo projeto a partir desse projeto arquitetônico, de quanto custaria para implantar e captar e viabilizar, na verdade, a restauração de fato. Nesse processo, a princípio, a prefeitura não vai gastar nada. A verba é captada por meio do ICMS e das empresas locais. Com o trabalho, o lugar que ficou abandonado por anos deve se tornar um espaço de apresentações culturais e de lazer para quem mora na região. Mas a estrutura do prédio vai ser mantida. A gente constatou que ele está em ótimas condições de uso, ele não tem grandes danos estruturais. Então, agora o projeto vai tratar em duas partes, que são juntas, mas a gente acaba pensando um pouco separado. A primeira delas é o restauro do edifício, que é tratar esse invólucro, essa casca, ou seja, fazer a restauração das fachadas, recuperar os vitrais, tratar a praça e o entorno, recuperar a cobertura e a parte do uso, que vai ser ocupar o edifício. E nisso a gente vai trazer um programa bastante fluido. A ideia é que, bom, eram nove locomotivas que ocupavam aquele espaço, então a gente acredita que possa ter bastante gente usufruindo do espaço, circulando ali dentro. Nas ruas, a aprovação dos moradores. Vai ser bom, bom para as crianças também, para o adolescente, vai ser muito bom. Está precisando mesmo, né, da gente ter mais cultura, né, nós estamos precisando também, principalmente as pessoas de baixa renda, que não tem condições de estar pagando entrada em teatro, que são muito caras, né. Então, assim, fazendo um centro cultural como esse daí, vai ser muito bom mesmo para a gente.